Vai te abarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo, esperando a rasteira E você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira Te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo, esperando a rasteira E você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não é te amo pra se despedir Seu papo já tá cheio aqui pra te aburrir Tá viciado em outra boca como fez com a minha Esse brilho na barriga já me pertenceu Ele só tá tirando desse jeito Porque ainda não te conhece direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante um beijo Você vai gostar Vai planejar da vida Vai te ameitar em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te... Vai te amarrar de um jeito Obrigado.